Oi gente, tudo bom? Eu vou começar mais um vlog hoje. Eu vi que vocês gostaram bastante, muitas pessoas pediram pra mim continuar gravando esse tipo de vídeo. É um vídeo que eu também gosto de gravar e eu vou sair agora. Eu tomei banho, tô preparada pra sair, porque eu vou fazer umas compras, tá? Hoje eu juro que eu vou comprar alguma coisa. Porque no vlog passado eu saí pra comprar e não achei nada que me agradasse. Na verdade eu comprei uma blusa no dia que eu saí. Aí eu vou levar pra trocar, porque eu não gostei, por isso que eu não mostrei no vlog. Mas é isso, então vamos lá, ver se eu acho mais calças, enfim, que é o que eu procuro e que eu não achei ainda. Tá bom? Então espero que vocês gostem, já se inscreve no canal, curta esse vídeo e vamos lá comigo. Oi gente, então, hoje é domingo e ontem, sábado, a hora que eu saí pra fazer as compras. Não deu pra mim mostrar mais nada pra vocês, porque eu fui em umas lojinhas e não gostei, eu tive que pegar um ônibus em outro. Ficou vergonha e com um pouco de medo de estar gravando na rua, né? E, assim, eu comprei algumas roupas, mas eu vou fazer em vídeo separado, tá? Vou fazer vídeo de comprinhas, então é só ficar ligado aqui no canal pra você conferir o que foi que eu comprei. E hoje eu vou fazer almoço aqui em casa, eu acabei de chegar no mercado, então tem umas sacolas ali em cima pra eu poder guardar as compras, né? E mais tarde eu vou no shopping, porque quero comprar uma melissa, aquela Phlox, ou um tênis, não sei, tô resolvendo ainda. Então eu vou esperar eu comprar o que eu tenho de comprar pra eu poder gravar vídeo de comprinhas, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá! E agora, vamos lá! Amém. 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 Bom, como vocês já viram, eu já limpei o armário, eu também já dei uma ajeitada aqui na cozinha, já lavei a louça, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo fazer almoço com a pia cheia de louça. Então, já lavei, né, pra poder adiantar aqui, e já é 11h30, mais ou menos, eu vou começar a fazer o almoço. Vou fazer a comida bem simples também hoje, eu tô com vontade de comer feijão, porque dia de semana eu almoço em restaurante, mas eu não curto muito o feijão do restaurante, eu acho muito aguado, assim, sem sabor, enfim. Então, eu quero fazer o meu feijão, e aí, assim, eu não sei como que vocês fazem o feijão de vocês, mas eu vou fazer do jeito que a minha mãe faz. Mas, eu já coloquei o feijão de molho, ó, eu comprei costela salgada, eu já deixei aqui tirando mais o sal, pra não ficar muito salgado o feijão. E aí, assim, eu coloco ele pra cozinhar, não poupou sal por causa da costela, e um pouquinho de pimenta do reino, eu coloco pra cozinhar. Quando cozinhar, eu vou e coloco os temperos, que é cebola, alho, enfim, então, eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer o feijão, né, um arroz, e vou fritar a bisteca, também comprei, ó, então tá aqui a bisteca, eu vou fazer a bisteca hoje. Então, é isso, gente, o almoço vai ser bem simples mesmo. Como eu vou ficar hoje, segunda e terça em casa, eu já vou deixar o feijão pronto pra me comer mais esses dois dias, tá bom? Então, vamos lá fazer feijão. Agora eu vou temperar as bistecas, e eu vou temperar só com alho e sal, tá? Já lavei, já tá lavadinho, agora eu vou pôr o alho. Eu sempre coloco a água do arroz pra ferver antes de fazer, porque eu acho que fica mais saboroso e o cozimento também é mais rápido. Então, por enquanto é isso de almoço, depois eu vou fazer uma saladinha, mas é isso, feijão, arroz, bisteca, alguma saladinha e um suquinho, tá bom, né? Enquanto a água do arroz ferve, eu já, o que foi que eu fiz? Eu já peguei o alho, já piquei, coloquei aqui na panela pra fazer o arroz, e cortei um pouco de cenoura em cubinhos assim, ó, pra poder pôr no arroz. Às vezes eu ralo, às vezes eu corto em cubinhos mesmo, hoje eu quis cortar em cubinhos. Então, na hora que fever, eu vou só rechear o alho, eu não gosto de pôr cebola no arroz, eu só gosto de pôr alho mesmo. Às vezes eu coloco, às vezes não, é bem relativo. Eu gosto de pôr também esses caldos de legumes no arroz, mas eu coloco só um pedacinho mesmo, porque isso aqui tem muito, muito sódio. Então eu coloco, tipo, só um pedacinho assim, ó. Coloco só um pedacinho assim, ó, só pra poder dar um saborzinho mesmo. A água do arroz tá começando a ferver, então eu já vou começar a fazer, eu já coloquei o alho, né, como eu já mostrei, um pouquinho de óleo aqui na vasilha. A água do arroz tá começando a ferver, então eu já vou fazer, 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 eu já vou fazer. Vou pôr a pressão no feijão. Bom, agora que eu já coloquei o feijão e o arroz no fogo, eu vou pro computador começar a editar esse blog, e é isso. Depois eu vou voltar pra poder fazer a bistec, eu só vou fazer quando o feijão estiver quase pronto, tá bom? Então é isso. Ó, o arroz já tá pronto, então eu vou desligar aqui. E o feijão também, ó, vou só pôr um temperinho nele agora. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Então gente, eu acabei de chegar do shopping E eu comprei um tênis Não tinha a minha lista do meu número, infelizmente Então eu comprei um tênis E eu vou fazer um vídeo à parte mostrando as comprinhas Eu vou finalizar o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique no gostei Se inscreva aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e tchau!